Música Vamos nessa! Eu tô na área, hein? Se deu, vai perto! Música Torre, torre na cidade grande Muita gente passa os calçó Contri, papais, contri Ah, no local do Papão Irmãs é trabalhando a UFC até, hein? O vento sopra, todo o campo espresso Uma lembrança sua esforçada Amém! Música Vem, se o mundo não me chama mais mundo! Tá pensando que a padrinha doce é uma remode, não! Tudo bem! É, o que acabou, acabou! Como diz uma amiga minha, fazer o quê? Agora eu vou me divertir! O bicho vai me pegar! Não conheci outro mundo por querer! Não conheci outro mundo! Ah! É!